Bom, nesse vídeo aqui eu quero responder a seguinte pergunta Adriano, eu clonei o meu HD para um SSD ou clonei o meu HD para um outro HD maior e eu fiquei com os dois discos eu quero saber se o meu disco antigo pode ser apagado, se eu posso utilizar ele para outro fim como que eu faço para reutilizar esse meu segundo disco, esse meu segundo HD, digamos assim existem várias alternativas se você utiliza um PC desktop, normalmente eles já tem vários espaços para que você possa colocar mais de um HD tanto no gabinete ele já dispõe de vários espaços para que você possa encaixar esses HDs e também na placa mãe desse PC, normalmente tem várias entradas SATA para que você possa instalar vários HDs, vários SSDs neste caso, se você tem um desktop e um PC, você pode deixar os dois HDs dentro do gabinete tanto o seu antigo como o novo, ou o SSD e o HD antigo, tanto faz você pode deixar os dois dentro do gabinete conectados na placa normalmente quando falamos do HD, nós temos o padrão SATA e quando nós falamos do SSD, nós temos o padrão SATA e o padrão M.2 o padrão SATA é o padrão tradicional, igual você já está acostumado eu vou mostrar aqui algumas imagens nós temos aqui o HD de 3.5, que é o padrão para desktop e o de 2.5, que é o padrão para notebook esse de 3.5 a gente pode utilizar no desktop, mas também posso utilizar no mesmo desktop esse de 2.5, que é o mesmo tamanho também de um SSD do padrão SATA atual nós temos ainda o padrão M.2, que funciona hoje tanto em PCs desktop como em notebooks que tem essa entrada, praticamente todas as placas atuais dos novos PC tem essa entrada M.2 os notebooks mais recentes também, normalmente já vem com essa entrada M.2 se no teu caso o SSD que você instalou aí na tua máquina é o de 2.5, desse formato aqui os notebooks tradicionais, eu digo tradicionais porque pode ter algum modelo em exceção praticamente eles tem apenas uma entrada para HD SATA 2.5 e alguns hoje vem com a entrada de 2.5 e também com a entrada M.2 NVMe nesse caso, se você tiver um HD desse tipo aqui no seu notebook e você tiver uma entrada M.2 e fez a instalação de um SSD desse tipo aqui então você pode continuar com o seu SSD conectado da mesma maneira e da mesma forma no desktop, se você utilizar esse HD você pode utilizar também esse aqui, pode utilizar mais de um desse modelo mais de um desse modelo e alguns PCs também podem utilizar um ou mais M.2 desse formato aqui porém, existem casos também que o teu notebook não tem essa entrada M.2 e aí como que a gente faz? no caso, existe uma alternativa chamada CAD que é esse adaptador aqui, é um adaptador CAD onde você remove o leitor de CD e DVD do seu notebook coloca um HD dentro desse adaptador aqui que é esse HD de 2.5 que eu mostrei um pouco atrás e ele vai conectado na entrada do seu notebook exatamente no mesmo lugar que ia conectado o leitor de CD e DVD então você vai remover o seu leitor de CD e DVD e colocar esse adaptador CAD aqui com o HD inserido nele então ele fica conectado de forma bem tranquila na sua máquina nós temos também a outra opção que serve tanto para notebook como para desktop porém, no desktop, como eu já falei um pouquinho atrás como ele tem várias entradas para que você possa deixar o HD conectado internamente eu não vejo muita necessidade porém, se você quiser também dá para fazer isso no desktop mas no notebook é uma das melhores alternativas que é o formato de case USB que é esse carinha aqui a gente coloca o HD retirado do notebook aqui dentro e ele vai ligado aqui no cabo USB onde a gente pode colocar em um PC ou notebook de forma bem tranquila e utilizá-lo como um HD externo, como um pendrive pessoal, basicamente é isso temos essas formas aqui para reaproveitar o HD e agora vamos falar na parte operacional aqui dentro do sistema veja que no meu exemplo eu tenho aqui duas unidades uma foi clonada da primeira e agora vamos imaginar a seguinte situação você instalou aí um SSD na sua máquina ou um outro HD maior de repente fez a clonagem e agora você está com os dois HDs aí ou dois SSDs ou um HD ou um outro SSD conectados aí na sua máquina, seu PC ou notebook quando você vai lá em meu computador você tem lá as duas unidades, os dois HDs vamos imaginar que nesse ponto aqui você fez a clonagem, terminou 100% você já reiniciou a sua máquina, seu PC ou notebook com o seu novo HD ou seu novo SSD o boot agora foi dado pelo SSD novo então você ficou com o secundário no meu caso aqui esse meu disco local C é o meu HD novo que recebeu o clone e esse meu disco local E lembrando que ele pode ter aqui uma letra diferente no seu caso dependendo de quantos dispositivos você tem e das configurações da sua máquina ele pode ter aqui uma letra diferente no meu caso esse meu disco local C aqui ele é o meu principal agora eu fiz a clonagem, passei todo o meu sistema para ele e ele está perfeito eu já dei o boot por ele até estar aqui a bandeirinha do Windows mostrando que esse aqui é o meu dispositivo inicializável então eu tenho as duas unidades conectadas aqui na minha máquina se eu por exemplo, eu vou até abrir isso aqui em uma nova janela, esse meu disco aqui e vou abrir esse outro disco aqui em uma outra janela também note que os meus dois HDs aqui eles tem a mesma estrutura todos os mesmos arquivos porque uma vez que é feita a clonagem quando é feita a clonagem o disco de origem, o antigo ele permanece igual ele não é apagado ele não é modificado a clonagem simplesmente faz uma cópia dele para um segundo disco mas o seu conteúdo original permanece o mesmo uma vez que os dois discos agora eles contém os mesmos dados a mesma estrutura eu posso zerar esse HD aqui que é o antigo e ficar apenas com o novo lembrando que quando você faz a clonagem todo o conteúdo é transferido para o novo então todos os arquivos e informações que você tem aqui já foram passados para o seu novo HD ou SSD lembrando que é interessante que você faça a conferência veja se a clonagem deu 100% se você consegue dar o boot nesse novo HD ou SSD uma vez que você tenha certeza que tudo ocorreu bem que já está funcionando teu PC ou notebook já está rodando com o novo HD ou SSD você pode zerar esse HD antigo de forma muito tranquila você poderia simplesmente apagar alguma coisa aqui manualmente mas eu recomendo zerar isso aqui por completo se você depois quiser você pode transferir algum arquivo aqui da sua pasta de usuários para cá mas a princípio eu recomendaria que você fizesse uma formatação mesmo e zerasse esse disco porém como esse HD aqui ele contém tanto arquivos do sistema operacional como contém partições de sistema operacional a gente precisa excluir essas partições porém eu quero deixar bem claro aqui que eu estou tomando como base nesse vídeo que o meu HD antigo que foi clonado para o novo tinha apenas uma partição que era o disco local C se no teu caso o teu disco antigo tinha mais de uma partição partição C, D, E, F, etc e você fez a clonagem apenas do disco C então o teu HD vai ter outras partições ainda que você talvez queira manter então você vai precisar remover apenas essa unidade é um pouquinho mais avançado mas eu vou tomar como base que você tinha apenas uma unidade no seu PC ou notebook eu vou tomar como base um padrão mais normal mais tradicional que era apenas uma partição nesse caso a gente poderia utilizar aqui o próprio Diskpart do Windows poderia utilizar o gerenciador de discos do Windows porém eu gostaria de utilizar aqui um softwarezinho bem simples que dá para nós uma visão um pouquinho mais abrangente do que está acontecendo nas partições do nosso HD esse software é esse carinha aqui que é o Minitool Partition Wizard ele na sua versão gratuita ele permite que a gente gerencie as partições de forma muito tranquila então eu vou abrir esse carinha aqui detalhe que esse software é o Minitool Partition Wizard Free eu tenho outro vídeo aqui no canal explicando como fazer o download e instalar ele de forma muito simples e aqui olha só a gente tem uma visão geral dos nossos discos eu tenho aqui o meu disco de 465 GB que é o meu atual que é o novo e eu tenho aqui o meu disco antigo que é o menor nesse ponto aqui você precisa ter o discernimento e saber identificar quais são os discos que você tem aí ligado na sua máquina você precisa entender quais são e saber com qual você está trabalhando no meu caso esse aqui é o meu principal veja que está o meu disco local C normalmente o que tiver a partição aqui C é o teu disco principal do sistema o disco atual aí que está rodando na sua máquina o que foi inicializado tanto é que ele mostra aqui assim o disco C e esse de baixo aqui é o meu disco o antigo que eu quero zerar esse aqui eu quero apagar ele como eu já falei se você tiver mais partições aí no teu disco e você quer manter alguma você pode excluir aqui individualmente essas partições aqui com esse pequeno tamanho 529 MB 100 MB 16 são partições do sistema operacional essas aqui eu posso excluir na verdade eu devo excluir todas e eu tenho aqui o meu disco E que no caso aqui é o meu disco a partição principal onde estão todos os arquivos desse HD aqui nesse meu caso esse meu disco não me interessa em nada então eu vou zerar o mesmo porém aí no seu caso se você quiser manter alguma partição você pode deletar manualmente para tanto basta clicar na partição botão direito clicar aqui na opção excluir ele vai ficar aqui ó mostrando o resultado porém isso aqui não foi aplicado ainda a gente precisa aplicar aqui eu vou excluir essas outras aqui também excluir excluir olha só que ele está excluindo e agora sim eu vou clicar aqui em aplicar ele vai fazer aqui todo o procedimento e agora sim zerou aquelas partições que eram de sistema mas eu também quero zerar essa outra partição aqui se no teu caso nada nesse disco interessava a gente poderia excluir todas de uma vez só clicando aqui no disco botão direito excluir todas as partições vou clicar aqui sim zerou completamente apliquei e agora o meu HD antigo ficou totalmente limpo se eu for lá em meu computador verei que ele não aparece mais aqui porque essa partição ela ficou vazia ficou em branco eu preciso agora particionar novamente isso aqui criar uma nova partição para tanto para tanto eu clico aqui nesse espaço não alocado posso clicar com o botão direito e escolher a opção criar posso colocar aqui um label que é o nome dessa partição por exemplo dados aqui eu não preciso mexer em nada deixo o padrão como está ok clico aqui em aplicar perfeito se eu for lá agora em meu computador essa partição aparece para mim agora e ela está completamente limpa eu posso fazer agora com ela o que eu quiser ok pessoal por enquanto é isso eu espero que esse vídeo aqui tenha sido útil de alguma maneira eu espero que tenha trazido algum benefício para você qualquer dúvida posta aí nos comentários que a gente vai respondendo sempre que possível sempre que der a gente vai dando uma olhadinha nas perguntas e vai tentando ajudar da melhor forma possível ok abraço e até um próximo vídeo e até um próximo vídeo